De cebola, cenoura e salsão Muitas vezes eu não fiz as receitas dele Porque eu não encontro as coisas, gente Alguém me ajuda, pelo amor Eu achava que o caldo de legumes era só eu colocar Os legumes na panela com a água E deixar cozinhando e depois pegar o caldo Mas refogar e temperar Eu acho que vai dar um gostinho muito bom E diferenciado Acho que vai ficar delícia isso aqui, gente Vou fazer várias receitas Usando esse caldo, eu tô até vendo Uau Ai, sério, gente, olha isso, tô muito cheiroso Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai iniciar Um novo quadro, que vai ser o quadro Ctrl Z Ctrl C, Ctrl V Que é o quadro onde eu vou copiar E colar receitas aqui do YouTube Então vou pegar receitas do YouTube E vou reproduzir aqui com vocês Por quê? Porque eu não sei criar receita do zero Gente, eu sempre aprendo tudo no YouTube E aí eu tive essa ideia E principalmente esse vídeo vai te ajudar Vai te inspirar, vai te motivar Vai te dar ideias de receitas novas Então vem comigo Eu espero muito que você goste dessa série Hoje nós vamos começar com uma receita de caldo de legumes Porque eu vou fazer um risoto Então a gente já vai começar com o caldo de legumes E em seguida com o risoto Eu tô muito empolgada Vem comigo, mas antes já deixa o seu like Se inscreve no canal e bora! Gente, eu vou pegar aqui o vídeo do Mohamed Que é como fazer caldo de legumes Da cozinha básica É uma série que ele tem E gente, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo E vamos lá ver como essa receitinha É pra gente reproduzir Gente, eu revoluciono a cozinha básica também Porque a gente vai dar uma subidinha no nível, sabe? É, tava na hora já, né, amores? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bom caldo de legumes Você que acompanha o canal faz um tempo Sabe que tem a cozinha básica E já aprendeu várias técnicas legais E se tornou um cozinheiro melhor Então hoje eu vou mostrar caldo, cara Que é a base da cozinha Eu acabei de ver que ele vai usar Cenoura, cebola e salsão Eu tinha comprado alho poró Porque eu tive a impressão que ia alho poró também nessa receita Lá no vídeo ele não falou do alho poró Mas eu vou usar o alho poró Vou incluir esse negócio Acho que vai ficar gostoso Vai dar um gostinho bom E a gente tem que picar tudo Pra gente poder botar tudo na panela E fazer o nosso caldo Gente, então vamos cortar Esse menino Ele faz as minhas receitas E ele arruma os ingredientes que eu nunca arrumo A hashtag é Mohamed Me ensina a comprar comida Porque eu não sei Gente, teve um dia que ele falou Creme de leite fresco Eu não encontro nenhum lugar aqui no Rio que vende Várias coisas E aí muitas vezes eu não fiz Deixa eu baixar Muitas vezes eu não fiz as receitas dele Porque eu não encontro as coisas, gente Alguém me ajuda, pelo amor de Deus Mohamed Gente, me comenta aqui nos comentários Onde que compra esses negócios que você faz Muito legal Essa aqui Até que eu acho que eu consegui todos os ingredientes Mas tem receita, gente A maioria Quase todas Eu nunca encontro esse bagulho que ele indica E parece que são uns negócios bons Mas eu não Enfim, não acho Mas é isso Eu já comecei aqui Nosso caldo de legumes Vai ficar uma delícia Porque o risoto vai ficar maravilhoso E eu tô muito empolgada Porque eu nunca fiz um risoto Vai ficar ótimo Olha, gente Coloquei aqui na panela Pra refogar Cenoura Cebola E o alho Com a casca mesmo Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Tá vendo? Eu só cortei ele na metade Como o Mohamed falou Pra jogar com a casca mesmo É isso que eu fiz Ele colocou mais alho Do que eu coloquei Porque eu vi que eu tinha pouco alho em casa Mas vou fazer assim mesmo Agora eu vou colocar o salsão E vou deixar aqui Refogando um pouco Isso tá sendo muito legal Porque o refogar Vai dar um gostinho Pra esse caldo Eu achava que o caldo de legumes Era só eu colocar Os legumes na panela Com a água E deixar cozinhando Depois pegar o caldo Mas refogar E temperar Eu acho que vai dar um gostinho Muito bom E diferenciado E é muito legal Pra você cozinhar Ter esse caldo Porque você pode super congelar Então eu vou fazer uma quantidade Aqui legal E aí eu vou congelar Em vários potinhos E sempre que eu quiser fazer um risoto Eu já vou ter Esse caldinho pronto Gente, vamos a algumas considerações Eu tô olhando aqui Pra esses legumes Eu acho que eu cortei eles muito grandes Eu olhei lá no vídeo do Mohamed Tem que cortar menor Tá? Então se você for cortar Corta tanto a cebola Quanto a cenoura Principalmente a cenoura Menorzinho Tá? Coloca mais alho E vai refogando E agora você tá vendo Que a cebola já começou a ficar molendo Eu vou jogar aqui O alho poró e o salsão Vou jogar aqui Vou deixar Refogar mais um pouquinho Segundo o Mohamed É sempre bom ter Ervas frescas, né? Eu não tenho nem tomilo Nem alecrim Mas se você tiver Pode colocar também E aí a gente mexe Acho que vai ficar delícia Isso aqui, gente Vou fazer várias receitas Usando esse caldo Já tô até vendo Olha só Dá uma olhadinha Agora eu já refoguei Então já tá bem refogadinho E pelo que eu entendi A gente tem que tomar muito cuidado Pra não refogar demais Porque se a gente refogar demais Vai acabar E vai ficar com o negócio amado, né? De queimado Então não deixa refogar demais E cobre com água Até uma altura Que vai cobrir os vegetais Tem que cobrir Tem que ficar um pouquinho acima Não precisa ser muito Agora, ó Diminui o fogo Deixei o fogo bem baixo Vou colocar aqui Pimenta do reino Ele fala ali Pra botar a pimenta do reino Em pedra, né? Mas eu vou botar Essa daqui mesmo Ou será que é melhor Botar em pedra? Eu posso abrir aqui Ai, Yasmin Como você tem Esperta Eu posso abrir aqui E colocar em pedra Aqui direto Vamos lá Ó E aí você não precisa Colocar sal Porque lembra Que esse caldo de legumes É pra te ajudar Quando você for fazer receitas Então não precisa Colocar sal E aí eu tô com fogo baixo Eu vou fechar a panela E você deixa aqui Por 45 a 1 hora 45 minutos a 1 hora Gente, prendi os cabelos Porque ó, tá um calor Nesse Rio de Janeiro Que menina Não tá dando não Não tá dando Tá muito calor Mas eu queria Que vocês sentissem O cheiro Que eu tô sentindo aqui Sério Uau Ai, sério Gente, olha isso Tá muito cheiroso Tá muito gostoso Esse cheiro Vou mostrar pra vocês Gente, olha como ele está Um arraso Sério Ele tá muito lindo E aí a ideia aqui É ele não Não ficar burbulhando, né É ele ficar meio que Uma infusão Como se fosse chá Pelo que o Mohamed explicou Gente, eu tô amando Eu fazer isso Como eu nunca tinha feito isso antes Gente, se você nunca fez isso Faça Porque eu tenho a impressão De que a comida Vai ficar tão saborosa Tão saborosa Porque o cheiro Tá tão magnífico Que sério Eu não vou querer outra vida Aí eu vou fazer bastante Aqui nesse panelão Vou congelar bastante E aí sempre que eu for fazer risoto Ou alguma outra coisa Eu vou usar esse caldinho Gente, olha esse caldo Amor, descreve o cheirinho Não tem como, gente Tá muito cheiroso Nossa, tô com vontade de beber o caldo Tá muito gostoso, gente Tá maravilhoso Sério E aí esses legumes Que estão aqui Eles não têm mais função Porque todos os nutrientes E todo o sabor Que tinha neles Passou pro caldo E aí eu vou congelar Esse caldo em potinhos de vidro E vou usar em vários risotos Ao longo dos dias E aí eu fiz isso aqui uma vez Deu trabalho Demorou Mas agora eu vou ter vários dias Que eu vou deixar pronto No congelador E isso é muito legal Porque quando a gente se antecipa Quando a gente tem congelado A gente sempre tem A gente sempre tem algo pré-pronto Então é isso Gente, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que você tenha gostado Tá muito calor aqui Me perdoe Tá descabelada Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal E se você gostou da ideia Desse quadro Onde eu vou reproduzir receitas Aqui na internet Me deixa uma indicação De uma receita Ou de um canal Pra eu pegar alguma receita Pra fazer aqui Nos próximos vídeos Gente, a gente vai se aventurar Junto na cozinha A gente vai desvendar Novos sabores Testar novas coisas Tá bom? E vai ser muito bom Então é isso Beijo grande E até o próximo vídeo E aí Música Paparapapá Papá Paparapapá 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 Legenda Adriana Zanotto